Música 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 Atenção, palestra de imazão Se pisar na nossa zona o bonde não tem perdão Mas que ironia, tu não sabia Dia da casa por aqui é todo dia Tu não quer pagar pra ver, ver o que vai acontecer Vou desacelerar pra você entender Que se bater de frente vai se arrepender Se não entendeu Vou contar até três Quer ter o que é meu, tente outra vez O tempo acabou E o meu tempo chegou Vou dominar Sei lá Wou Hoooo Hoooo Who got the cover? Oh Hoooo Sei lá Hoooo Hoooo Hooo Hooo We got the cover Oh 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 We got the cover Mandando papo reto, essa é zona de guerra Turou, surto e vai pra casa com o rabo entre as pernas Fala da boca pra fora, almeja tudo que eu criei E eu comando a selva toda e o meu grado é minha lei Querem minha cabeça, querem que eu me louqueça Eles me querem de papel e não cago sentado a pesar Quero ver, quero ver, quem vai sobrar não ninguém Se quando eu desço a outra gangue toda se extingue Se não entendeu, vou contar até três Quer ter o que é meu, vem de outra vez Seu tempo acabou, e o meu tempo chegou Vou dominar Sei lá Oh, oh, oh We gotta die Oh, oh, oh Sei lá Oh, oh, oh We gotta die Oh, oh, oh Se não entendeu, vou contar até três Quer ter o que é meu, dente outra vez O tempo acabou e mim já chegou pra dominar Sei que o amor, o que é do calor, o que é do calor Sei que o amor, o que é do calor, o que é do calor OU, 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 OU We've got your power E subsło se nãoiam, será que eu acho miles deás is Tribe de Down, & Ca-Isso daamarca adada yoko da, táamarca o encamos OU, OU, OU